Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e hoje para nós analisarmos as ações do mercado livre de ticker MELI 34. Vamos analisar uma BDR, um ativo que é negociado lá no mercado americano, mas que nós podemos negociar o recibo desse ativo aqui no Brasil. É uma forma eventualmente de diversificar a carteira tendo ativos atrelados ao mercado internacional, em especial ao mercado americano. Então temos a BDR Mercado Livre de ticker MELI 34. Vamos lá gente, se nós colocarmos aqui no gráfico semanal, nós vamos perceber que MELI tem uma tendência de alta. Então são topos e fundos ascendentes, eventualmente as correções acabam sendo oportunidade de compras, recentemente passando aqui por uma correção um pouco mais intensa de gráfico semanal. Pegando os fundos aqui, nós conseguimos e temos aqui uma LTA de alta, poderia até dizer que isso aqui no futuro poderia para nós acabar tendo um canal de alta. A medida em que nós caímos para o gráfico de alta, talvez nós conseguimos um traçado um pouco melhor, tendo aqui esses fundos e os topos lá. Então MELI 34, no meu entendimento, está aqui em uma importante linha de tendência de alta, pegando esses fundos do gráfico diário, que dão sustentação aos preços. E aqui também os topos anteriores, nessa região dos 67, aqui para trás, tivemos esses 67 reais como uma zona importante de preços. Se o papel se sustentar por aí, poderia acreditar então num possível fundo de MELI 34, num possível fundo para as ações do Mercado Livre e eventualmente tentando ganhar força aqui novamente. O que é interessante aqui é a linha de tendência de baixa que já vai sendo deixada para trás, então no curto prazo aqui nós tínhamos MELI 34 trabalhando em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Ainda tem essa condição, mas já vai sinalizando talvez o rompimento de uma LTBzinha de curto prazo. Seria interessante um pivôzinho de alta aqui acontecendo, para que a gente tenha de fato a reversão do gráfico diário e eventualmente o gráfico semanal tentando engatar a alta novamente. O ativo que passou por um longo período de alta e agora fez um processo de correção, quem sabe novamente poderia engatar no processo autista. Quando a gente vai para o gráfico mensal, nós temos aqui dois meses de correção, seria interessante para o gráfico mensal que nos próximos meses MELI começasse a atacar aqui, digamos assim, as máximas do gráfico mensal. Pelo gráfico semanal então temos uma correção, essa correção também aqui poderia ter uma retração, quando nós pegamos aqui essa última perna, ela fez aqui 61,8 de correção. Então está aqui em uma zona realmente de importante suporte do gráfico semanal. Alguns, eu percebo que alguns analistas, digamos assim, da qual eu também acompanho, estão vendo aqui talvez um possível fundo duplo e um fundo reflexo, o que levaria o papel aqui, se romper a casa do 74, a novamente entrar num processo de alta. E aí a partir disso então MELI 34 trabalhando num possível zig-zag ascendente. Então é isso pessoal, entendo que o ativo esteja num suporte importante, numa região de bipolaridade, que aqui atrás foi uma região de resistência, acabou virando suporte, novamente aqui suporte. Caso perca essa região, caso perca os 65 reais, poderia retomar aqui então até uns 57 reais, ainda dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, virando para a direita e novamente caindo, daí 57 reais é um ponto de escuro aqui para as ações da MELI. Se o 57 não segurar, aí só e somente os 42 lá, mas aí teríamos aqui MELI devolvendo uma boa alta aqui num processo de ver, não ficaria muito legal então para as ações do mercado livre. Então é isso, o gráfico semanal aqui já vai gerando algumas compras. Entendo que as melhores compras vão estar acima dos 75 reais, então poderia ser um pouco paciente em relação às compras aí, para cima dos 75 reais fica interessante. E eventualmente não perdendo aqui esses 65 reais, porque daí poderia visitar os 58, 57 reais. Então é isso, num prazo maior, MELI tendência de alta, gráfico mensal tendência de alta, gráfico semanal tendência de alta, só e somente o gráfico de curto prazo aqui, que seria o diário em tendência de baixa nesse momento. Espero ter contribuído aí com a análise dessa BDR, e venho aí depois trazer novas análises de outras BDRs, Facebook, Amazon, enfim, Alphabet, que é o Google ali, tem bastante coisa para a gente falar de gráfico aí de BDR, iniciando aí esse trabalho aí com as BDRs. Valeu pessoal, um abraço a todos, se você gostou, quem estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho, e ser notificado aí quando nós publicarmos uma nova análise, os links de acesso à plataforma estão aqui na descrição do vídeo. Valeu gente, abraço a todos e até a próxima.